De onde viemos? Por séculos, a grande pergunta da história da ciência não teve resposta científica. Então, a primeira evidência de um ancestral humano deu início a uma revolução científica. Esta é a história da busca pelas origens da raça humana. Ela abrange um século e meio de procura incansável, que construiu e destruiu as carreiras dos maiores cientistas da área. Para uns poucos afortunados, uma descoberta daria um vislumbre do mundo desconhecido dos nossos ancestrais. Agora, juntando os fragmentos do passado, a história completa foi finalmente reconstruída. Abrangendo 300 mil gerações, cerca de 3 milhões de anos, É a história do nosso progresso Do macaco ao homem A busca pelas origens da humanidade seria uma história de ossos e o que eles contavam. O primeiro capítulo dessa história começaria aqui 40 mil anos mais tarde Na entrada desta caverna Com a descoberta deste homem O ano era 1856 E a caverna ficava no Vale Neander, na Alemanha Operários cavavam em busca de calcário Era um ingrediente vital na indústria química Mas jazia sob camadas de pedra e entulhos Os homens recebiam centavos por dia Para remover a camada superficial E tudo nela era jogado fora Então, uma pá Atingiu algo que não soou Como pedra Parecia a parte superior de um crânio Julgando tratar-se de uma vítima de homicídio Mostraram-na ao mestre de obras Ele já tinha visto esse tipo de coisa antes E então deu-lhe o mesmo destino que os outros pedaços de ossos encontrados Ser triturado junto com as pedras Mas algo o fez mudar de ideia Ele conhecia um professor local Que talvez tivesse interesse naquele pedaço de crânio O que ele não podia imaginar Era que aquele osso estava vendo a luz do dia pela primeira vez Em 40 mil anos Europa ocidental 400 séculos antes de Cristo Quando o proprietário original do crânio Era um ser vivente Era um caçador Um líder tribal Pai de família E membro da mais bem sucedida espécie Do continente europeu na época Era o homem de Neandertal 40 mil anos depois O professor Johan Fulhott Teve a chance de examinar o crânio pela primeira vez Geólogo amador e ex-estudante de anatomia Fulhott não fazia ideia se estava perdendo o seu tempo ou não Mas no instante em que viu o crânio Soube instintivamente que era algo extraordinário Parecia fossilizado O que lhe dava milênios de idade E claramente não era de um animal Mas tampouco Era de um ser humano contemporâneo normal Este particular skull É o skull de Neandertal E é grande Este indivíduo Viveu cerca de 50,000 anos E, por isso, Neandertal E desenvolveu um cérebro Que era mais grande E, em alguns casos, Maior que o cérebro moderno humano É muito longo e baixo E é quase como se você Pegue a frente de um face E peça E peça Você também tem esse big protruding nose. E, em fato, veja o quão grande esse nose é. Então, eles olhavam diferente de humanos modernos, se você realmente viu um com a flesha. Cerca de 300 restos de neandertais foram encontrados da Europa ao Oriente Médio. E todos contam a mesma história. Uma constituição baixa e robusta, perfeitamente apta ao mundo em que vivia. E era um mundo inóspito. A Europa encontrava-se nas etapas iniciais da Grande Era Glacial. Em alguns séculos, esta terra estaria coberta por uma geleira de meio quilômetro de espessura. O único modo de sobreviver aqui era com uma dieta rica em proteínas da carne. E isso significava ser um bom caçador ou morrer de fome. As ferramentas achadas com os neandertais sugerem uma tecnologia sofisticada no uso da pedra. Suas armas eram as ferramentas para a sobrevivência e precisavam ser bem cuidadas. Se uma lança falhasse no momento crítico, a caçada fracassaria. Os machos neandertais parecem ter mantido grupos familiares vagos de até 12 membros. Mas esta viagem já durava três dias e cobrira 16 quilômetros sem nenhum sinal de caça. Até encontrarem dejetos animais. As cavidades nasais do neandertal eram únicas entre os hominídeos, sugerindo um olfato muito apurado. Eles reconheceram o odor de uma corça. Esfregar os dejetos na própria pele ajudava-os a camuflar sua aproximação se alcançassem o animal. A área percorrida em busca de caça expandira-se nos últimos meses. O número de corças vinha caindo drasticamente e os caçadores não sabiam porquê. Eles tampouco sabiam que tinham concorrentes, os quais um dia os levariam à extinção. O cientista vitoriano Johann Fulhort segurava a evidência de uma espécie antiga desconhecida. Eu ainda não encontrei lá. E o que foi lá? Talvez um peito. Um pouco. Era difícil até imaginar que criatura seria aquela sem mais vestígios. E eles não tinham muitos. E onde está o resto? Nós as tiramos. Nós as tiramos. As tiramos? Sim. Se você ainda não encontra algo, deixe-se, por favor, não deixe-se para mim. Sim, senhor. Eu vou pegar agora esses dois. Muito bem. Obrigado. Fulhort entregou os ossos a cientistas mais qualificados. Porém, mesmo quando mais espécimes emergiram da mesma caverna, não puderam identificá-los. Opiniões variavam desde um bárbaro que combatera as legiões romanas a um cossaco russo. Talvez até mesmo uma vítima de deformidade congênita. Mas uma nova ideia começou a se propagar. O próprio Fulhort sugeriu que o Neandertal seria um ancestral remoto do homem moderno. Para muitos vitorianos, essa noção era a mais absurda de todas. Todavia, em 1859, três anos após a descoberta dos ossos, a noção tornou-se aceita. Charles Darwin publicou sua obra revolucionária, A Origem das Espécies. Ele sugere que todos os seres vivos descendem de formas ancestrais mais simples pelo processo da evolução. E se isso vale para todo ser vivo na Terra, então vale para nós também. Em 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies. E muitas pessoas pensam que esse livro foi pagado atenção, mas não. Muitos não cuidam de fato de que um fish evoluía em um anfibio. Ninguém cuidou. Se os humanos evoluíram de uma forma mais simples, para a mente científica, a implicação era óbvia e perturbadora. Os humanos só podiam descender de macacos. O impacto na psique vitoriana foi profundo. Muitos acreditaram que a evolução os reduziria a pouco mais do que bichos. A descoberta dos ossos neandertais fez a evolução tornar-se a principal discussão da época. Mas ainda permanecia pouco mais do que uma teoria sem embasamento. De repente, a atenção dos cientistas voltou-se para um ancestral que seria o nosso elo com os macacos. Um homem macaco, um elo perdido. E eles iriam aos confins da Terra para encontrá-lo. No fim do século XIX, o mundo da ciência estava obcecado com a ideia do elo perdido entre macacos e homem. E o cientista alemão Fulhot acreditava que o homem de Neandertal era esse elo. O Neandertal parece tão promissor quando é primeiro apresentado. Parece que vai ser a resposta. Mas com uma inspeção mais perto, começa a se despedir. Mais importante, os fósseis principais parecem serão muito como humanos. O Neandertal, no máximo, é um homem com algumas qualidades ape. Regredindo no tempo, nosso Neandertal está a apenas 3 mil gerações distante de nós, cerca de 40 mil anos. Encontrar um elo perdido significa retroceder ainda mais no tempo, até algo mais primata. A questão era, quão macaco e quão homem ele seria? Eu acho que a ideia de uma missão de link veio de uma visão simples de evolução. E não é surpreendido que foi simples, porque essas ideias estavam na sua infância. Mas as pessoas tinham essa ideia de fixe tipos. Eles eram humanos e eles eram apes. E uma transição de evolução entre esses dois tipos poderia, de fato, combina as features de ambos tipos. Não havia conceito que evolução poderia operar durante grandes períodos de tempo. E poderia haver misturas complexas de características. Então, as pessoas estavam procurando algo, essencialmente, que iria ao meio de um homem vivo e um ape vivo. Mas onde encontrar a evidência? Na década de 1880, acreditava-se que seria onde macacos e homens primitivos coabitaram. Assim, a busca transferiu-se da Europa para o sudeste da Ásia e a ilha de Sumatra, hábitat de homens e macacos. Outubro de 1889. Começava a Estação das Monções. E ninguém se embrenhava pela densa floresta tropical se pudesse evitá-lo. Dois anos antes, Eugene de Boá tinha uma carreira promissora como médico em Amsterdã. Mas sua obsessão pelas origens humanas levou-o ao desafio de encontrar o elo perdido. Agora, após abandonar sua carreira e seu lar civilizado europeu, via seu grande sonho tornar-se um pesadelo. Ele encontrou grutas onde esperava que houvesse fósseis. Seu engenheiro desistiu de cavar e todos os operários haviam partido ou estavam doentes. para piorar as coisas de Boá contraíra malária. A mesma doença mortal levara o primeiro engenheiro. E ele estava prestes a perder a paciência com o segundo. O engenheiro acabara de perder seu colega e não era pago há um mês. Mas isso nada significava para de Boá. Após meses na selva, de Boá só obteve ossos de animais em troca do tempo e do dinheiro gastos. O que é isso? O que é tudo? Sim, senhor. Mas isso não é muito bom. Boá já teve muitas tribunas e tribunas, e alguém que não era tão dirigida, não era tão determinada, não era tão obsessiva, eu acho que teria abandonado e ido embora. Não há nada. Nós temos procurado. E olha só. Olha só. De Boá percebeu que sua busca ao elo perdido fracassara. e despediu o seu engenheiro. O que é isso? O que é isso? Eles deixam de Boá e ele vai para o outro lado. E ele, francamente, não sabe onde olhar, além de onde ir para os Andes do Oeste. Dois anos depois, de Boá reiniciava sua busca. Desta vez, na ilha de Java. E por fim, sua sorte começou a mudar. Ele estava recuperado da malária, e finalmente havia encontrado algo. Alguns dentes fossilizados, que ele julgava serem muito antigos, e vagamente primatas. de Boá tinha agora uma nova escavação, com uma equipe maior, supervisionada pelo exército holandês. Com frequência, traziam-lhe material que poderia interessá-lo. Até que, em outubro de 1891, chegou o dia que de Boá nunca esqueceria. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que é isso? A entrega desse dia continha um crânio fossilizado. Como o Neandertal, 40 anos antes, era só o topo do crânio. Mas, mesmo assim, mergulhou o seu descobridor em um frenesi de especulações. Tem que ver ela. As florestas ao redor abrigavam muitas espécies de macacos, mas ele sabia que este não provinha de qualquer símio conhecido. Era muito delicado. Embora a cavidade cerebral Neandertal fosse grande, não era um crânio humano. Poderia, então, ser de um homem primitivo, mais próximo às nossas origens primatas? A única coisa com que lhe ocorria compará-lo era o Neandertal. O primeiro Neandertal descoberto tinha 40 mil anos. Sem que de Boa soubesse, seu achado era cerca de 20 vezes mais antigo, entre 500 mil e 1 milhão de anos de idade. Era também mais primitivo do que o Neandertal. Teria, pois, mais chances de ser o elo perdido? de Boa acreditava que a resposta estava no tamanho do cérebro. Ele tinha um modelo matemático preciso para detectar o elo perdido. Sua cavidade cerebral precisava ter a metade da humana e o dobro da de um chimpanzé. Mas, ao medir a cavidade cerebral do crânio, o tamanho não era correto. Era grande demais para pertencer à criatura simiesca que... Mais evidências emergiram da escavação, aumentando a confusão de de Boa. Um fêmur fossilizado. O formato sugeria que seu dono caminhava ereto sobre as duas pernas como um homem. Como não podia mudar sua evidência, de Boa mudou seu modelo. Concluiu que o elo perdido devia ter um cérebro quase tão grande quanto o nosso. e ficou tão convencido por sua parca evidência que escreveu ao governo colonial holandês anunciando ter achado o elo perdido. Ele o chamou de Pitecantropo Erectus, homem macaco bípede. Se ao menos pudesse vê-lo, foi um dos mais bem-sucedidos hominídeos que já andaram sobre a terra. e o trigo A África A África há 800 mil anos e a 16 quilômetros de onde Dibuá encontrou seu macaco bípede. Contudo, esta é a mesma espécie, hoje chamada de Homo erectus, ou Homem em Pé. Eles foram capazes de colonizar a África, a Ásia e além, graças a uma combinação única de aptidões físicas e mentais. Com cerca de 1,80m de altura, eram anatomicamente semelhantes a nós, e o seu cérebro tinha dois terços do tamanho do nosso. O Homo erectus estava prestes a tornar-se humano. E uma das principais razões disso era a dieta. Pela primeira vez na nossa evolução, tínhamos acesso à proteína concentrada da carne. Porém, não há evidência de que o Homo erectus fosse caçador. Esse antílope parece ser sobra deixada por um leopardo. As lanças eram usadas para afastar os predadores. Acredita-se que nossos corpos também sofreram algumas mudanças radicais. Pela primeira vez na nossa evolução, os pelos corporais desapareceram, em parte porque a pele do Homo erectus desenvolveu complexas glândulas sudoríparas. Isso também removeu a necessidade de arfar no calor, permitindo que vozes se desenvolvessem, abrindo o caminho para a fala humana. Mas são as suas ferramentas de pedra que demonstram quão avançado o Homo erectus se tornara. Nós encontramos a aparência de uma coisa chamada de handaxe, que foi chamada de leopardo do Paleolithic. Essa é uma ferramenta multipurpose. Ela se formou muito consistente, trabalhou em ambos os lados, trabalhou muito habilidade. E os erectus desenvolveu isso, certamente cerca de 1,5 milhão de anos atrás. Então, isso foi um grande avanço na tecnologia. Essas pessoas faziam parte de um grupo maior, os rudimentos de uma tribo. Mas mantinham-se juntos como uma família coesa. E há evidência de que aprenderam a cuidar uns dos outros por ocasião de doenças e ferimentos. O fêmur que Dibuá encontrou em Java tinha uma cicatriz em comum, com vestígios claros de dano e reparo. É incrível. Parece que se rompeu em um momento e se curteu. Então, quem era que criou esse leopardo, não só foi morto, mas reparo em sua própria vida. E isso é importante, porque se você rompeu seu leopardo fora do wilde, você seria morto. Você não teria chance de sobrevivência, excepto se você estivesse com uma família, se estivesse com uma vila, se estivesse em uma sociedade. Há um sistema de família em torno daquele indivíduo. Havia segurança no seio familiar, mas a própria família nunca estava fora de perigo. Leopardos percorriam esses lugares. A escuridão os deixava vulneráveis, com ou sem lanças. E uma tempestade se avizinhava na tarde quente, capaz de trazer um indesejável predador em busca de abrigo. Mas essa tempestade traria outra coisa. Uma nova arma que mudaria o equilíbrio de poder entre nossos ancestrais e seus competidores. Uma das peças mais importantes do quebra-cabeças evolutivo humano, foi um presente da natureza. Sempre que um animal encontrara fogo, havia fugido dele. Até então, o Homo Erectus estava em uma encruzilhada na evolução humana. Se pudesse fazer o inimaginável, e superar seu medo instintivo, conquistaria um novo poder. Precisava apenas da coragem de acercar-se à alabareda. Quando os humanos tavam o fogo, isso foi obviamente um grande passo para frente. E deve ter sido um evento extraordinário para as pessoas enfrentarem o fogo e aprender a controlar o fogo, em vez de correr de fora, que é o natural instinto. E uma vez que eles pudessem fazer isso, uma vez que eles pudessem capturar o fogo e, eventualmente, até mesmo fazer isso, isso foi um grande avanço. O impacto do fogo foi enorme na evolução humana. A tecnologia do fogo daria ao Homo Erectus calor, luz e proteção em suas viagens, ajudando-o a migrar da África para a Ásia e pelo mundo afora. Foi assim que Eugène de Bois achou os fósseis dele em Java. Mas essa espécie, quase humana, era muito diferente da ideia de Dibuá de um homem macaco bípede. Ele acreditava ter achado a mescla perfeita de características símias e humanas de um elo perdido. Agora, tudo o que tinha a fazer era convencer o resto do mundo. E isso não seria fácil. Dibuá estava convencido de que seu fóssil representava o elo perdido. Mas o mundo científico rejeitou sua reivindicação. Como ele nunca acompanhava suas escavações, não podia sequer provar que suas peças pertenciam à mesma criatura. O veredito dos especialistas foi que a perna era humana, mas o crânio parecia ser de uma espécie desconhecida de macaco. Ele deixou os Estados Unidos, ele voltou para casa, e ninguém está prestado a sua obra, ninguém está prestado a seus fósseis. E deve ter apenas rompido o seu coração. Ele acabou de fazer, basicamente, assemblando seus fósseis e disse, Se você não vai pagar a minha atenção, você não vai ter acesso à minha material. Isso deve ter sido um dos maiores suelos de ciência científica. O mundo científico acabaria dando o devido valor à descoberta de Dibuá, mas só após várias décadas. Até lá, a busca pelo elo perdido prosseguiu. No começo do século XX, a atenção voltou da Ásia para a Europa. Porque na Inglaterra foi feita uma descoberta que esta resseria o mundo. E criaria um dos maiores escândalos da história científica. Surgia um novo candidato que se encaixava perfeitamente à ideia do elo perdido. Perfeitamente, até demais. Como as fraudes costumam fazer. ... A CIDADE NO BRASIL Havia grande expectativa entre os convidados ilustres da Sociedade Geográfica Real. E Charles Dawson estava prestes a tornar-se o mais aclamado descobridor de fósseis do Império Britânico. O crânio reconstruído mostrava a combinação exata de traços que todos esperavam no elo perdido. A CIDADE NO BRASIL E their concepto de Missing Link was a large brain mixed up with some eight-black characteristics. E this is, of course, what Piltdown Man was. So, is Piltdown Man just another early man? On the lines of Neanderthal? I think not. Why? The jaw. What Piltdown delivered was what many British experts were hoping for. Something that seemed to have a large brain in a modern-shaped brain case, although rather thick and primitive. And in the jawbone, we have evidence of a much more ape-like jaw and teeth. And this weird combination was what actually some British experts had predicted, that the brain had grown large early on in human evolution, but the teeth and jaws lagged behind. And Piltdown seemed to show that, and what was more, it was British. Three years ago, the first fragment of the man of Piltdown appeared to appear to be a case. Operators building a street had found what they thought of being a little bit and they were a little bit. And they were a little bit. It was the crânio of the man of Piltdown. Charles Dawson era um caçador de fósseis amador, cuja ambição era fazer uma descoberta espetacular. Ele passava por este lugar regularmente, na esperança de que algo significativo emergisse. Sua perseverança foi finalmente recompensada. Ao examinar o primeiro fragmento, ele instantaneamente reconheceu ser o pedaço de um crânio. E poderia haver mais. Dawson sabia ter descoberto algo. Mas, a fim de obter o máximo de notoriedade para o seu achado, ele precisaria envolver um especialista. Um ano depois, ele persuadiu Sir Arthur Smith Woodward, do Museu Britânico, a ajudá-lo na busca por mais evidências. Os fragmentos de crânio pareciam vagamente humanos, mas eles esperavam provar que seu dono era mais antigo e primitivo, buscando vestígios de algo mais símio. E rapidamente encontraram. A evidência parecia conclusiva, e com o apoio de Smith Woodward, Dawson sentiu-se apto a fazer uma ousada declaração. Para as autoridades científicas da Inglaterra, ali estava o que tanto aguardavam. O perfeito elo perdido. Um homem macaco inglês de cérebro grande. Os fósseis são perfeitos para um link missing link. Alguns deles parece ser humanos, alguns deles parece ser apes. Isso só se encaixa perfeitamente, em direção. Na sua busca de um ancestro, isso é o que você quer. Você sabe, era quase muito bom para ser verdade. Mas, porque todo mundo estava procurando algo, porque todo mundo queria encontrar aquele primeiro Britão, O elo perdido parecia encontrado. Mas, enquanto Dawson saboreava seu momento de glória, Sua audiência ignorava que todos ali haviam sido tapeados pela maior fraude da história científica. E a verdade levaria décadas para vir à tona. Enquanto os especialistas ingleses se contentavam com fraudes, Um tesouro científico de verdade era descoberto. Mas foi em uma parte do mundo onde ninguém nessa época procurava. O sul da África. Charles Darwin acreditava que a África era o berço da humanidade, Por ser o lar dos grandes macacos. Se nossos parentes macacos ainda estavam lá, O elo ancestral entre nós também podia estar. Nesse caso, a evidência viria à luz inevitavelmente. Apenas precisava de alguém para reconhecê-la quando ela viesse. O médico australiano Raymond Dart, de 31 anos, Chegara recentemente à África do Sul para iniciar sua carreira como professor. Era o dia do casamento de um amigo e Dart era padrinho. Ele e a esposa Dora tinham meia hora para terminar de se arrumar. Mas a mente de Dart estava distante. Ele colecionara fósseis nos últimos meses enviados por alunos e colegas. Uma semana antes, ele recebera notícias de um fóssil espetacular Achado em uma pedreira vizinha. E recém-chegado por trem. Faltavam minutos para as obrigações cerimoniais de Dart. Mas a promessa de uma descoberta espetacular estava acima de tudo. A primeira coisa que encontrou era material visto dúzias de vezes antes. Então surgiu algo com que ele jamais sonhara. Um cérebro. Mais precisamente, o espaço outrora ocupado por um cérebro, agora repleto de areia fossilizada. Percebi de imediato que o que tinha nas mãos não era um cérebro de macaco comum. Era a réplica de um cérebro três vezes maior que o de um babuíno e superior ao de um chimpanzé adulto. Mas não grande o bastante para um homem primitivo. Mas de quem seria esse cérebro? Dart procurou por algo mais da mesma criatura. Achou um pedaço de pedra com o contorno de uma mandíbula superior. Atrás dele, havia um espaço oco. E ao aproximar o cérebro do espaço oco, o encaixe foi perfeito. Ele tinha nas mãos o cérebro e o crânio de um desconhecido homem macaco. Mas a face estava enterrada na pedra sólida. Incapaz, por enquanto, de revelar sua identidade, Dart sabia que alguns centímetros de rocha separavam-no de uma surpreendente revelação. Esta noite, um delicioso percurso pelas fábricas de doces mais famosas do mundo. Saboreie as comidas típicas das festas americanas. Detalhes sobre o álbum que lançou Bob Marley e The Whalers ao estrelato internacional. Raymond Dart receberá a cabeça de um homem macaco fossilizado que ele esperava ser o elo perdido. Mas estava metida em um pedaço de pedra sólida. Custou-lhe sete semanas de trabalho duro revelar a identidade dele. Este seria o primeiro ancestral humano encontrado na África e o mais remoto ancestral já descoberto. A hora da verdade chegou na véspera do Natal de 1924. Primeiro, despontaram os dentes, pequenos e delicados como os de uma criança. Então, surgiram os contornos do crânio, mais símio do que humano. Quando finalmente foi revelado, Dart viu-se diante de algo extraordinário. Uma combinação de traços humanos e símios nunca antes vista na face de uma criança. É um filho. É um filho. O fóssil foi achado na pedreira de um local chamado Taung. Por isso, Dart batizou-o de criança Taung. Seu nome científico é australopiteco africano, o macaco do sul da África. Ele remontava há mais tempo que o Neandertal, com 40 mil anos. Ou o Homo erectus, com mais de meio milhão. Atribuía-se a Piltdown, cerca de um milhão de anos. Mas Taung recuava ainda mais, há dois milhões de anos. E se Taung era o elo perdido, então esse elo era mais símio do que se havia imaginado. Ele também situava o lar de nossos ancestrais firmemente na África pela primeira vez. Esta é a África do Sul há dois milhões de anos, o mundo da criança Taung. Como na savana de hoje, a comida era escassa. Havia poucos frutos para colher. Esta é a mãe de Taung. Com pouco mais de um metro de altura e cerca de 34 quilos, ela não era caçadora, mas suplementava sua dieta colhendo restos deixados por predadores. Tal qual um chimpanzé, ela usava pedras para quebrar ossos, a fim de extrair deles o rico tutano. Mas os predadores a quem ela devia seu almoço gratuito nunca estavam longe. Ocupada com os restos de uma carcaça, a mãe colocou o filho perto dali, sob a sombra de uma árvore. O filho de três anos tinha o tamanho de uma criança humana de 18 meses e não contava com proteção alguma além de sua mãe. Ela sabia que havia perigos, mas estava de olho no filho como qualquer mãe faria. A mãe não percebeu que o bebê se afastara. Até que foi tarde demais. Não havia visão ou cheiro de predador algum na relva, mas nem todos os predadores eram terrestres. A criança ignorava o perigo que vinha de cima. A mãe viu a águia e o filho no mesmo instante. Mas não pôde alcançar o bebê a tempo. O crânio de Taung foi encontrado com cascas de ovo e outros crânios quebrados, típicos espólios presentes sem ninhos de águia. Muitos desses crânios, interessantemente, têm essas impressões de V-shape de um vinho que vai através do ovo porque, preferencialmente, eles comeram o cérebro, uma source de proteína muito rica. Essa criatura pequena e indefesa era o elo perdido de Raymond Dart. 14 de fevereiro de 1925, apenas dois meses após a criança Taung emergir da rocha. Uma semana antes, Dart publicara um ensaio identificando Taung como o elo perdido e desencadeando uma enorme controvérsia. Pensava-se que o crescimento do cérebro conduzira à evolução humana e Piltdown tinha cérebro grande e dentes de macaco. Mas com Taung era o oposto, cérebro pequeno e dentes humanos. O mixe de diferentes features que você encontra com a Taung é muito interessante. É um whole reversal. É mais como um man-ape do que um homem-ape e um homem-ape e um completamente diferente mix de features que o mundo ainda não viu e não estava pronto para. O que você viu Professor Dart? O que você viu o maior expert em este campo foi o Piltdown. O que as pessoas de dúvida foram geralmente sobreviver pela autoridade de estas pessoas? A publicação de Dart contradizia as autoridades científicas. Ele a enviará a Londres para ser examinada por especialistas, os mesmos cujas opiniões ele contradizia. ele tinha um aliado em sua luta pelo reconhecimento, o doutor Robert Broome, anatomista e colecionador de fósseis como Dart. Broome trazia resenhas de Londres. de Londres. I thought you'd be interested in these. Some responses to your short paper in Nature. There's one there by Sir Arthur Keith. What does he have to say? Not very encouraging, I'm afraid. He places Tongue in the same subfamily as gorillas. What? How? Well, he says here the brain is clearly too small to be a human ancestor. Os especialistas uniram-se para condenar a descrição de um fóssil que nunca tinham visto. How can he know what's too small or too big? How can he possibly claim that a human ancestor brain had to be a particular size? What's his yard stick? A standard size bow hat? What's the matter with it, Robert? Do they think I'm making it up? So what went wrong for Raymond Dart? Wrong man, wrong place, wrong thing. He's the wrong man. He's an Australian. He's not part of the establishment. It's the wrong place. Southern Africa, everyone's expecting another place, either Europe or Asia. It's the wrong thing. He calls it an ape. Everyone thinks it's an ape. Well, if it's an ape, where does it fit in the story? Tongue is showing so many points of affinity with the gorilla and the chimpanzee that there cannot be a moment's hesitation in placing the fossil in this living group. How can he say that? I don't know. Smith Woodward dismisses the whole thing out of hand. He says the town certainly has... Sorry, old man. Dart has made probably one of the most remarkable discoveries of the 20th century and the scientific establishment completely discounts it. Discredit his find and literally puts it in a box or suspense account for 25 years. Nas décadas de 1920 e 30, a obra mais lida sobre origens humanas nem sequer mencionava o achado de Dart. Sua obra não era lecionada em universidades. Dart had suffered an incredible amount. Dart was really put in kind of scientific obscurity. demorou um quarto de século de escavações nas cavernas sul-africanas para que surgisse a evidência que Dart precisava. Mas no final da década de 40, uma dúzia de fósseis iguais a Town finalmente provaram que ele estava certo. mas e o que aconteceu com Charles Dawson e seu homem de Piltdown? 40 anos depois de emergir como principal candidato a elo perdido, o fóssil Piltdown foi examinado cientificamente pela primeira vez e finalmente desmascarado como o que sempre foi uma fraude. No Museu de História Natural de Londres cientistas aplicaram testes químicos recentes. Mas tão logo uma amostra da mandíbula foi perfurada eles notaram algo estranho. Um inconfundível odor de carne queimada. Só podia vir de um osso orgânico não fóssil. Portanto a mandíbula não tinha mais do que alguns milhares de anos e arranhões claros podiam ser vistos na superfície dos dentes. originalmente de um macaco moderno eles foram limados para parecer humanos. O conjunto inteiro pintado para parecer antigo era uma fraude. Nunca foi provado quem era o fraudador. Mas junto com Piltdown morreu uma antiga ideia a de que um cérebro grande definiria o elo perdido. outra coisa devia anteceder a evolução de um grande cérebro de modo que uma nova teoria substituiu a velha. O que definiu o alvorecer da raça humana não foi o crescimento cerebral e sim o uso de ferramentas. Em algum lugar da África jaziam os fósseis do nosso primeiro ancestral ferramenteiro. E no fim dos anos cinquenta um homem esteve à beira de encontrá-lo. A right of western access to a land is found. I suspect that wall is going to be the greatest liability that Mr. Kruxha has ever set up for themselves. And the world of freedom the proudest post is in behind me later. Mr. Gorbachev tear down this wall. is big thing is a poor future the they have to the art of the future Em 1915, um menino chamado Louis Leake procurava por instrumentos de pedra perto de sua casa. Era o início de uma obsessão vitalícia que levaria Leake a revolucionar a história das origens humanas. 44 anos mais tarde, Leake procurava pelo elo perdido e sua busca levou-o à atual Tanzânia. Leake persuadira o mundo científico a ver o elo perdido como o primeiro ancestral humano a confeccionar ferramentas. Agora, ele precisava encontrá-lo. E contava com a ajuda de sua segunda esposa, Mary, e o filho dela, Jonathan. Eles encontraram muitas ferramentas, mas nem sinal do ferramenteiro. E Leake já procurava há 22 anos. Sua sorte mudaria em breve. Em 17 de julho de 1959, Louis Leake padecia de uma gripe. O trabalho na escavação havia desacelerado até ele se recuperar. E embora não parecesse, aquele dia o tornaria célebre. Naquela manhã, Mary aproveitou para passear com seus cães e afastou-se do acampamento. Ela não esperava encontrar fósseis, mas as chuvas daquele ano haviam trazido vários deles à superfície. Ao examinar o solo acidentado, ela detectou um formato inconfundível exposto na terra. Era o topo de um crânio. Mary convenceu-se de que este devia ser o ferramenteiro que procuravam. Lois, darling, please wake up. I've found something very important. Darling, please, I know you're not feeling well, but try and wake up. What have you found? I don't know, that's why I want you to come and have a look. You're going to have to help me. Louis Leake, esperar há 20 anos para encontrar o seu ancestral humano ferramenteiro. Well done, my dear. You have better eyes than me. Mas não era o que ele esperava encontrar. O crânio era mais símio do que havia imaginado. Mas estava na mesma camada geológica que as ferramentas. A lógica era inescapável. Este tinha de ser o ferramenteiro e, portanto, o começo da espécie humana. Leake batizou-o de Zingantropo Boisei, em homenagem ao seu financiador, Charles Boise. Tinha um cérebro pequeno, mas fortes dentes e mandíbulas, cujos músculos eram tão grandes que fundiavam-se em um sulco no topo do crânio. Mas, se Zing usava ferramentas, por que precisava de mandíbulas tão possantes? Leake ignorou essa questão e apresentou Zing como o ferramenteiro. Por um ano, o mundo científico aceitou Zing como o elo perdido ferramenteiro. Então, em 1960, Leake mudou completamente de ideia. Mary ia do acampamento para a cidade quando uma lata de tinta deslocou-se do bagageiro do seu carro. Ao parar para fixá-la, percebeu um formato familiar na Terra. Era outro pedaço de crânio, de uma espécie completamente nova e mais humanoide. Leake decidiu que aquele era o seu ferramenteiro há muito perdido. Ele o chamou de Homo Abilis, literalmente, Homem Hábil. Abilis tinha um cérebro maior e muito mais dentes humanos, o que fazia sentido se ele obtinha carne usando utensílios de pedra. Embora os utensílios de Abilis fossem pouco mais que pedras quebradas, eles marcaram o início da tecnologia humana da pedra. Mas se Abilis era o ferramenteiro, por que Zing também foi achado com as ferramentas? Leake se encontrou em uma descobrição incrível. E essa descobrição é que os organismos e organismos como humanos coexistem na África ao mesmo tempo. No início da década de 60, o modelo da evolução humana foi questionado e com ele, a própria noção de um único elo perdido. Por mais de um século, o modelo da evolução humana tinha sido uma linha reta. Começava, com uma forma evolutiva inferior, um ancestral macaco. E terminava com a mais avançada criatura na Terra, o ser humano moderno. E em algum lugar no meio, tinha de haver o elo perdido entre os dois. Por isso, Zing ocupou esse lugar. Até a chegada de um novo candidato. Tudo de repente, você tem o Hablis, esse animal mais humano. Um animal mais humano. Ambos esses ossos date até o mesmo idade, sobre 1.8 mil anos de idade. Então, o que você faz? Você tem que tirar o Zing da linha humana, e você tem que colocar eles em diferentes linhas. E o que é o mais incrível, na mesma vália, dentro dos metros de um outro, você tem duas espécies vivendo lado por lado. E isso muda, ou faz um todo o paradigma em como vemos a evolução humana. E então, essa linha, de repente, se tornou a linha. De repente, o que era uma linhagem única de descendência foi substituída por uma série de linhagens que se unem para formar uma gigantesca árvore genealógica. Entre 1925 e 1965, cerca de 100 fósseis hominídeos foram achados e categorizados só na África do Sul. E todos podem ser correlacionados por datação precisa. Algumas espécies são ruas sem saída evolutivas, enquanto outras são parte da linha que conduz aos humanos. Mas um número de humanoides ocupou a Terra ao mesmo tempo, com diversos caminhos rumo ao homem. O único atalho nessa confusão é regredir ainda mais no tempo até a raiz da árvore genealógica humana. Antes que tivéssemos um grande cérebro, bem antes que usássemos fogo e linguagem. Antes que fizéssemos ferramentas. A criatura que todos procuravam marcou o alvorecer da raça humana. 30 de novembro de 1974. Uma equipe norte-americana procurava pelo mais antigo ancestral humano na Terra. E a busca tinha um novo cenário. O extremo norte do vale da Grande Fenda, na Etiópia. Hoje, é possível datar rochas com muita precisão, o que permite escolher com igual precisão onde cavar. Com a nova tecnologia radiométrica, as camadas vulcânicas daqui foram datadas de 3 milhões e meio de anos. O líder da equipe era Donald Johansson, estrela em ascensão no mundo da antropologia. Ele sabia que o australopiteco africano de Dart viveu há cerca de 2 milhões de anos. e o Homo habilis de Leake há mais de 1 milhão e meio de anos. Mas estavam em linhagens separadas. Ele acreditava que havia um ancestral comum de 3 milhões de anos. A mesma idade das rochas à sua volta. Johansson andava afastado das escavações por tarefas burocráticas que ocupavam o seu tempo. Mas, seu colega, Tom Gray, voltou da escavação com outras ideias. Havia áreas não examinadas distantes da escavação principal. A ânsia por cumprir o que se propuser a fazer aqui dominou Johansson. Ele tomou uma decisão que mudaria a sua vida. Eles se afastaram da escavação para explorar algumas valas isoladas. Mal sabiam estar a poucas centenas de metros da maior descoberta paleontológica da história. Mas, ao cair da tarde, pouco tinham a recompensá-los por seus esforços. Depois de horas procurando, a temperatura atingia quase 40 graus e tudo o que haviam encontrado eram dentes de um cavalo extinto e parte do crânio de um porco. Decidiram voltar ao acampamento. Mas Johansson teve um palpite de que achariam algo em uma vala no caminho de volta. Ela já fora revirada antes em vão. Mas, nesse dia, algo captara o olhar de Johansson. Uma forma na terra que parecia regular demais para uma pedra. era o osso fossilizado de um braço. E havia mais. Partes de um pequeno crânio. ao todo, uns 50 pedaços de esqueleto fossilizado. Uma ideia incrível lhe ocorreu. E se todas as peças encaixassem? Seriam partes de um esqueleto único e extremamente primitivo? Miguel! Come on! Come on! Yes! Se Don Johansson estivesse certo, ele encarava o mais completo esqueleto de um ancestral humano já descoberto. Oh, meu Deus! Isso é isso! O que faz esse indivíduo um absolutamente espectacular find é que ela é tão complete. For a primeira vez, nós tínhamos mais do que o ódio broken bone de uma espécie. Nós tínhamos praticamente um inteiro esqueleto. O que está missing no um lado é presente no outro lado. Eu acho que é tão raro porque esses hominins não moram de seu dedo. E, em normal circunstância, se um indivíduo morreram, os escravendores vieram, os oscuros seriam dispersados. A única probabilidade de que algo seja fossilizado é extremamente pequena. Mas, de fato, ir e encontrar um fóssil de um antigo humano completo é realmente uma ocorrência em uma vida. Nas primeiras horas após a descoberta, a magnitude do achado era difícil de conceber. Mas, naquela noite, no deserto ventoso perto de Radar, Etiópia, a consciência do que haviam realizado começou a ser assimilada. Inspirados por uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, o novo fóssil foi batizado Lucy. Etiópia, 3,2 milhões de anos atrás. Este é o australopiteco afarense, Lucy. Lucy era um arborícola de uma terra em mudança. Por 50 milhões de anos, seus ancestrais habitaram as árvores da África. Mas a terra outrora coberta de florestas agora cedia espaço para relva e bosques espalhados. Sua dieta básica eram frutos das árvores como este figo. Mas uma árvore não a sustentaria por muito tempo. E ao contrário de seus ancestrais, ela já não podia saltar para uma árvore vizinha. Era preciso achar outro caminho. mas Lucy fez algo que nenhum macaco jamais fizera. Ela ficou em pé e caminhou sobre duas pernas. No corpo e na atitude, Lucy era um macaco, desde sua dieta ao cérebro pequeno e habitat. A grande diferença era o seu modo de andar. Isso fazia toda a diferença do mundo. O caminhar ereto é a primeira peça do nosso quebra-cabeças evolutivo. O primeiro passo para tornar-se um ser humano. O caminho ancestral que vemos na evolução humana não é a expansão Interessante, não é nem ferramentas de ferro. o primeiro inovativo que vemos na evolução não é o que esperaria encontrar com humanos ou com a humanidade, mas é a capacidade de caminhar com dois pernas bipedalmente. Caminhar em pé determinaria a sobrevivência de Lucy. Ela vivia em constante busca de alimento, o que implicava em achar uma árvore de onde extraí-lo. Ela ficava no chão o mínimo possível, pois sabia ser vulnerável. Lucy não tinha defesa contra leopardos e tigres dente de sabre, exceto o refúgio das árvores. Mas em pé ela podia enxergar mais longe do que qualquer ancestral seu. ao perceber movimento na relva ela fugia. o que quer que fosse, predador ou não, partira. Mas o equilíbrio de poder entre o predador e sua presa já começou a mudar. o simples ato de caminhar ereto iniciou uma reação em cadeia evolutiva. As mãos ficariam livres para fazer e utilizar armas. E foi o uso de armas que estimulou o crescimento cerebral com a proteína da carne da caça. Mas tudo começou aqui com Lucy. Seria Lucy, por fim, o elo perdido? In a sense, Lucy é uma missing link, mas elas são todas as todas as as. Porque sem cada step em record, sem cada missing link, não não teríamos hoje. Eles são links de como a Lucy a Tong child, a Habilis, a Homo erectus. All of these são links após viajar no tempo mais de 3 milhões de anos, encontramos uma criatura que parecia ter iniciado a linhagem humana. Todavia, Lucy estava muito longe de ser humana. encontrar culturas, não encontramos as coisas que nos fazem humanos, não encontramos a humanidade. A ciência investigou de novo nossos ancestrais mais recentes. Há 40 mil anos, uma espécie inteligente e bem sucedida de hominídeo ocupava a Europa, o homem de Neandertal. Teria ele a chave de como nos tornamos finalmente humanos. 40 mil anos atrás, caçadores neandertais farejavam uma corça nas florestas da Europa Ocidental. Haviam rastreado a mesma manada por três dias. Mas, um porco selvagem era uma caça tentadora demais para se resistir. Mas, falharam na primeira tentativa e o porco sumiu na relva. Os neandertais planejaram encurralar sua presa. Habilidade para organizar, improvisar planos e se comunicar são aptidões humanas avançadas. A pergunta é, teriam se originado aqui, com o neandertal? exatamente quão humanos eles eram. Junho de 1996, no Museu da Renânia, Alemanha. O cientista genético Mathias Krings, da Universidade de Munique, está prestes a tentar responder a essa pergunta. O curador do museu autorizou Krings a examinar os ossos originais de neandertal descobertos em 1856, a evidência que iniciou a busca por nossas origens. Eles vestem proteção completa para evitar contaminação genética, pois Krings não está interessado nos ossos. Ele quer examinar mais a fundo no DNA deles. Sempre foi considerado impossível extrair DNA de uma amostra com mais de 10 mil anos. Agora, eles tentam voltar no tempo quatro vezes essa idade. para a época do neandertal. Por muito tempo, cientistas acreditaram que o neandertal era nosso ancestral mais recente, tornando-se humano em um último salto evolutivo crucial. Sendo assim, ele devia ter um DNA quase idêntico ao nosso. Em Munique, Mathias Krings tinha os dois grupos de resultados de DNA, neandertal e homem moderno. Entre duas pessoas deve haver uma média de oito diferenças no mesmo trecho de DNA. Mas entre as amostras humana e neandertal, Krings contou cerca de quatro vezes mais variações. o neandertal, no fim das contas, não foi nosso ancestral. A evolução produziu duas espécies humanoides distintas ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, elas estariam cara a cara. Enquanto os neandertais tentavam desentocar o porco, outros caçadores chegavam à mesma floresta. outra espécie humana. E eles ouviram o mesmo porco. at a época neandertal foi extinção, nós conhecemos anatomicamente modernos. As pessoas como nós também mudaram para Europa e competiam com elas para que eram mais 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 que saibam. Modernos que têm maior grupos ou mais eficientes ferramentos talvez serão melhor O plano dos neandertais para encurralar o porco parecia ter falhado. Eles o perderam de vista na vegetação. Mas então ele ressurgiu mais abaixo da colina. Na verdade, os humanos modernos chegaram lá antes. O primeiro encontro entre as duas espécies humanas quase idênticas foi um tremendo choque. E nessa árdua era glacial só havia lugar para uma delas. Por que fomos nós e não eles os que prevaleceram? A primeira evidência de humanos modernos na Europa data de 40 mil anos. Mas a ocupação neandertal se estende até 150 mil anos atrás. O que eles não sabiam é que eram aparentados. Há 500 mil anos, eles partilhavam um remoto ancestral comum. Um descendente do Homo erectus. De seu lar africano, seus ancestrais migraram por metade do mundo, espalhando-se até o sudeste da Ásia e o norte da Europa. Aqui, eles emergiram como o Homem de Neandertal. Mas os que ficaram para trás na África evoluíram também. E há 200 mil anos, uma nova espécie surgia. Era o Homo sapiens, o Homem moderno. Eles também eram caçadores. Mas alguns cientistas sugeriram que eles suplementavam sua dieta com peixe, estimulando o desenvolvimento cerebral. Evidências sugerem que sua cultura desenvolveu-se mais rápido. Que seus grupos sociais tornaram-se maiores e mais complexos. E que também migraram devido à superpopulação e à mudança climática. Demorou 150 mil anos para que se espalhassem da África à Europa. E à medida que avançavam rumo norte, sua aparência mudava. Eventualmente, alcançaram seus primos perdidos, os Neandertais. O continente europeu perdia uma de suas espécies mais antigas e bem-sucedidas. Após 12 gerações, o último Neandertal desapareceria. O mundo seria povoado por uma espécie com melhores armas, melhor organização e maior número. O Homem moderno. Pela primeira vez na nossa história evolutiva, estávamos completamente sós. A última espécie hominídea sobrevivente na Terra. 40 mil anos depois, o Homo sapiens colonizaria o mundo todo sem concorrência. Estes, por fim, éramos nós. Fisicamente, o resultado de 3 milhões de anos de mudanças, desde Lucy. Mas éramos também em tudo humanos em nossas mentes. E foi isso que nos deu superioridade. A mesma mente que nos deu vitória sobre nossos rivais, faria um dia a pergunta óbvia. De onde eu vim? Por mais de 150 anos, procuramos a resposta a essa pergunta. E cada evidência trouxe uma imagem cada vez mais clara do nosso passado. Mas a busca não terminou. Muitas pessoas dizem que o mais que você encontra, o mais que você encontra. Mas eu estive no campo por muito tempo, para saber que quase todo ano, uma descobrição importante é realizada. Eu continuo dizendo aos meus alunos que eu nunca dou as mesmas leituras de novo. Eu digo, é um campo enorme. É um campo dinâmico. Revelar a nossa evolução tem sido uma aventura formidável que parece destinada a continuar. É isso nos leva a pensar, o que mais está lá? O que mais vamos encontrar? Em os próximos 10, 20 anos, as paleontologias exploram partes do mundo que ainda não conseguimos chegar, quem sabe o que vamos encontrar? O que mais está lá?